Fala galera, belezinha? Você sabia que várias lojas famosas já possuem a sua filial em Mykonos? Victoria's Secret, Chanel, Louis Vuitton, Osclean... São apenas algumas dessas lojas que já possuem a sua filial na cidade. E hoje eu vou mostrar pra vocês a Elixir Gallery. Uma loja super descolada, com roupas bem diferentes e que eu virei mega fã. Vambora curtir? Chega mais! Ah, Mykonos... Love you so much! Vamos entrar aqui na loja. Muito legal. Qual é o nome da loja? Elixir Gallery. Elixir Gallery. Elixir Gallery. É uma loja de Mykonos? É a única loja, sim. É um... Nós recebemos nossos irmãos de Paris na semana e vendemos lá. Realmente? Cool! E a única loja que tem na Grécia é essa daqui, em Mykonos. Linda, linda, linda demais. Quero comprar tudo. Quero levar tudo pra casa, gente. Como é que eu faço? É uma roupa feita com um dos mais famosos, de um dos mais famosos. Fiscal, vim aqui! E o Barry Jim vai dizer isso. De novo. Boris? Boris Bidjanza Berry. Boris Bidjanza Berry. Sim. Sim, eu consegui! Você gosta? Você gosta? Muito, muito legal. Olha, olha... As camisas agora, gente, que estão na moda, são todas assim. Gigantescas mesmo. Elas vêm até aqui embaixo, assim. Por isso que a camisa está bem grande. Olha! Olha! Olha esse tamanho. Esse é um tamanho pequeno, certo? Esse é um tamanho médio. Um tamanho médio. Somente a camiseta passa o tamanho da minha camisa e da minha bermuda. É a moda de agora. O que você acha? Pode eu tentar isso mesmo? Sim, claro. E aí pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Não dá nem pra ver minha bermuda. Eu falei, gente. Ela vai ficar maior do que a bermuda. Olha isso. Mas eu gostei, hein? Você acha de desfilar assim por Copacabana? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ele tá falando, gente, pra eu provar com essa bermuda que é maiorzinha. Vamos testar? E aí pessoal, o que vocês acharam? Agora sim, hein? Nossa, eu tô me sentindo muito estiloso. Gente, essa loja é bem descolada, bem divertida. Eles ainda possuem um subsolo com mais roupas, mais acessórios. Olha que tem que ter atitude pra usar essas roupas, hein? E aí? Gostaram? Gente, essa aqui é outra parte da loja. A loja é gigante mesmo. Olha que lindo design. Você encontra perfume, você encontra óculos. Eu tô apaixonado por essa loja daqui. Tudo que você encontra aqui na Elixir Gallery, somente existem 20 ou 25 peças no mundo. Ele tinha uma espécie de uva geneticamente modificada que dava uma uva em cada casa. Então você não corre aquele risco, né? Aquele problema de chegar na festa, todo mundo com o mesmo óculos, com a mesma camisa, com a mesma bermuda. Eu tô apaixonado por isso. Eu tô apaixonado por isso. Obrigado. Eu tô apaixonado por isso. É tão incrível. Isso, sim. Tudo. Ele tá falando, gente, que aqui no muro eles projetam filmes. A partir das nove da noite até uma, duas da manhã, é projetado filme aqui na parede. Gente, é muito bom, né? É um clube também. Tem alguma música, você pode dançar, você pode beber um vinho. Nós temos eventos com música. Algumas semanas. Há alguns meses atrás. Então o designer que estávamos aqui veio aqui para representar esse trabalho também. O filme ali, o DJ ali também. Uau! É como um filme. É como uma cena de filme. Sim. O designer estava aqui para mostrar toda a coleção dele? Sim. E eu não resisti, voltei lá à noite e ainda fui presenteado com essa roupa. Olha só. Dá para conferir o look? Meu muito obrigado ao pessoal da Elixir Gallery pelo presente. Gostaram? Camisa, bonita, adorei essa calça. E por me receberem tão bem aí na loja, viu, gente? Você que for até Mykonos, não deixe de visitar a Elixir Gallery que está no centro da ilha. Olha, para curtir mais vídeos sobre viagem, é só você clicar aqui. E passando o mouse aqui, olha, em cima da minha foto, vai aparecer o botão vermelho, não vai? Aí você vai lá e clica nele. É, se inscreve no canal. Aproveita para deixar o seu comentário e o seu like também, ok? Beijo grande para vocês. Até a próxima e tchau!